Mais um, ó gente, olha é muito espaçosa, enorme a sala viu, ó, muito espaçosa, carregador ó, é a sala é boa viu gente, sala enorme, e esse horário tá vazia né, 5 da manhã. Passando o check-in, você vai virar à direita e vai ver o Dutch Free e vamos seguir aqui ó, após o desembarque, você vai encontrar aqui ó, essas lojas tá, e aqui ó, Avianca Lounge, nós vamos aqui ó, tá ó, Avianca Lounge. Aí, se você é cliente Itaú, mas Avianca, também entra, mas não é do Brasil tá, é daqui, ok, vamos lá. Sala grande hein, sala é aparentemente enorme. Você pode ver que compra aqui também no QR Code com eles tá, o Visa Airport ó, tá vendo, também é aceito, sala não está cheia, também 5 horas da manhã, sala VIP da Avianca. Olha o aconchego, vocês podem também relaxar aqui né, sala VIP. Legal né, é bem confortável tá, pelo que eu tô vendo aqui a sala é, cheguei agora, tô mostrando pra vocês junto com vocês, então eu nem vi nada por enquanto. Tá, tô vendo junto com vocês tudo que tem aqui, eu estou com vocês ó, mas é bem espaçosa viu, banheiros, banhos, mulheres, homens, WC, banhos, homens, olha lá. O banheiro também é legal tá, banheiro não é ruim não, mictório, tá. Gente ó, mais espaço da sala, saída de emergência, mais um, ó gente, olha é muito espaçosa, enorme a sala viu, ó, muito espaçosa, carregador ó, é a sala é boa viu gente, sala enorme, e esse horário tá vazia né, 5 da manhã, deixa eu ir lá com vocês, olha pessoal. Pra dormir, descansar, bem, bem confortável viu, e silenciosa tá vendo, fazer uma live aqui ó, seria top viu, fazer uma live aqui vocês iriam gostar, vocês iriam gostar mesmo, muito bonita a sala. Ó, top, top demais né. Agora vamos lá nos comes e bebes. Só que é assim viu pessoal, o que falta deles, é avisar os clientes, que tem direito a, eles não falam nada, aqui pode usar a sala VIP, eles não falam nada, vez nada, vez nada. E aqui tudo é servido por eles, não é a vontade, como a gente faz aí nas salas do Brasil né, ó, nos outros lugares, tá vendo, tem ovinho, melete ó, aqui é o espaço também, descansa ó, tem que fazer fila ó, sucos, águas, iogurte, salada de fruta, pãozinho, ó. É café da manhã, tá gente, eu tô no horário do café da manhã. Ok? Café expresso, mas a sala assim é muito aconchegante, tá? Olha pessoal, nós vamos agora na sala VIP que tem acesso ao praia de peças, tá? Portão 47 eles falaram, vamos dar uma olhadinha. O que nós vamos encontrar? Não sei de nada. Aqui ó, sala VIP, tá vendo, plaza e sala VIP laud, vamos lá, tá ó. Ó, Copper Lines. Vamos dar uma olhadinha, o que que tem lá? Ó gente, a América Express ali ó. Vamos ver o que tem de bom lá, vamos lá. Vamos ver. Na Copa. Copa Airlines. Gente, estamos aqui na Copa Airlines. Eu nunca imaginava que eu entraria na Copa Airlines. Nossa, que salinha grande. Eu me assustei, é pequenininha demais. É pra não falar que tem a cheia, né? Vou correr pra Bianca. Gente ó, a sala tem as suas cabines particulares pra fazer uma livezinha e tal, ok? Você pode entrar nessa sala VIP da Copa Airlines aqui em Bogotá com Lounge Key, Priority Pass, Lounge Pass e também voando com a Copa Airlines pelos segmentos do programa de fidelidade Copa Airlines e também voando com as suas companhias parceiras que são essas que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. É uma sala com espaço Wi-Fi. Não é tão espaçosa como aconteceu com a da Bianca, né? Da Bianca você viu um espaço melhor. É organizandinha, né? Mas é uma sala pequena, tá? A Bianca é melhor, por enquanto. Eu vou em mais um ainda, dá tempo. Eu vou tomar um cafezinho pra disfarçar, que eu estive aqui. E vou lá. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui. Que é diferente, né? Eu vou tirar um cafezinho, tá? Então vamos lá, um café. Ó, vou pedir um café pequeno, americano, Deus me livre. Expresso. Vai isso aqui, ó. Eu tomei um café americano? É muito ruim. Gente, pessoal, assim, é uma sala confortável, pequena, mas que atende o pessoal que está aqui, tá? Eu só não vi a alimentação, que eu vou ver agora. Mas é uma sala bonita, viu? Sala bonita. Aconchegante, né? Prontinho? Vamos lá. E, Nisa, alguma coisa para comer? Manigamos, unicamente, snacks, bebidas frias, bebidas calientes, porque não é uma alimentação. Only snacks. Ali mesmo, sim. Aqui, ok? Somente bebidas? Bebidas frias, bebidas calientes e snacks. Ok, graças. Gente, não tem nada pra comer aqui, somente snacks. E bebidas frias e quentes. Só isso. Eu vou é pra Latam correndo daqui. Tô fora. Graças a Deus que eu passei pra lá de pés e não paguei nada. Porque, senão, ó, Deus me livre dessa sala VIP de manhã aqui. Tô fora. Agora ali o barzinho, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.